A CIDADE NO BRASIL Senhoras e meus senhores, façam roda por favor, cada um com o seu par Aqui não há desamor, se é tudo trabalhador, o bairro vai começar Senhoras e meus senhores, batem certos os pezinhos como bate este tambor Não queremos cá opressores, se estivermos bem juntinhos, vai-se embora o mandador Vai-se embora o mandador Vai lá como tu quiseres Vai lá como tu quiseres Vai lá como tu quiseres Pois nem sei que a caia o chão Pois nem sei que a caia o chão Eu não quero o que tu queres Eu não quero o que tu queres Eu não quero o que tu queres que eu sou de outra condição, que eu sou de outra condição. Velhas casas vazias, palácios abandonados, os pobres fizeram lares. Mas agora todos os dias os polícias bem armados desocupam os andares. Para que servem essas casas, a não ser para o senhor e o viver da especulação? Quem governa faz tábua rasa, mas lamenta com fastio a crise da habitação. E assim se faz Portugal. Uns vão bem, outros mal. Vai lá como tu quiseres, vai lá como tu quiseres, vai lá como tu quiseres, folha seca cai ao chão. Folha seca cai ao chão. Eu não quero o que tu queres, eu não quero o que tu queres, eu não quero o que tu queres, que eu sou de outra condição. Que eu sou de outra condição. Tanta gente sem trabalho, não tem pão, nem tem sardinha e nem tem onde morar. Do frio faz agasalho, que a gente está tão magrinha, da fome que anda a rapar. O governo dá solução, manda aos pobres, imigrários e imigrantes que regressaram. Mas com tanto desemprego, os ricos podem voltar porque nunca trabalharam. E assim se faz Portugal. Uns vão bem, outros mal. Vai lá como tu quiseres, vai lá como tu quiseres, vai lá como tu quiseres, folha seca cai ao chão, folha seca cai ao chão. Eu não quero o que tu queres, eu não quero o que tu queres, eu não quero o que tu queres, que eu sou de outra condição. Que eu sou de outra condição. E como pode outro alguém, tendo interesses tão diferentes, governar trabalhadores? Se aquele que vive bem, vivendo dos seus serventes, tem diferentes valores? Não nos venham com cantigas, não cantamos para esquecer, nós cantamos para lembrar. Que só muda esta vida, quando tiver o poder, o que vive a trabalhar. Segura bem o teu par, que o baile vai terminar. E agora? Vai lá como tu quiseres, vai lá como tu quiseres, vai lá como tu quiseres, folha seca cai ao chão, folha seca cai ao chão. Eu não quero o que tu queres, eu não quero o que tu queres, eu não quero o que tu queres, que eu sou de outra condição. 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 Obrigado.